Oi gente, tudo bem? Voltando aqui no nosso canal, hoje temos uma receitinha diferente e... Diferente e igual, por quê? Vamos trabalhar, vamos fazer a empim, a empim, a empim, a empim. Ok, a empim gera uma infinidade de receitas, então hoje nós faremos empadinhas de empim. Eu diria, é empadinha? Talvez porque eu tenha colocado na forma de empada, mas pode ser um mini escondidinho, o nome que vocês quiserem. Fato é que é a empim com recheio, então fica parecendo escondidinho de empim, certo? Espero aí que vocês testem e gostem, que fica bem gostoso e acho que a empim é bem versátil, então serve pra um monte de coisa, tá? Aproveitem aí, deixem o likezinho de vocês no vídeo, quem não tá inscrito, se inscreva no canal, certo? Me sigam lá no Instagram e no Facebook, estamos lá à disposição de vocês, perguntem, sugiram, deixem lá o comentário, se fizer nossas receitas, postem lá, tanto no Instagram quanto no Facebook, me marquem, que eu adoro, tá? Dê aí o feedback de vocês em relação às nossas receitinhas. E no final do vídeo tem um comunicadinho aí pra vocês, tá? Espero que vocês assistam aí até o final e que compreendam o nosso comunicado, tá bom, galera? Então vamos lá, vamos seguir aqui com nossa receitinha rapidinha, fácil, fácil e rápido, empadas de a empim. Então, pessoas, vamos lá. Nossa empadinha de a empim, tá? Então vamos aqui o nosso material. Coisinha simples, rápida, mamão com açúcar, aquela receitinha vaptvult. Então, claro, principal, a empim. A empim cozido, tá? Cozido em água e sal, bem cozido. E ele pode ser espremido, pode ser amassado, pode ser passado no moedor, o que você tiver à mão, tá? O meu tá amassado, ok? Então, ele bem amassadinho, tá aqui. Azeite de oliva, que pode ser também óleo de coco, aí fica a gosto de vocês. O sal, pra gente ver aqui como tá. Lógico que o sal é completamente ajustável. Ele já foi cozido em água e sal, então tenha cuidado com a quantidade de sal. Recheio, eu tô usando frango desfiado, cozidinho desfiado, mas pode ser o que vocês quiserem também. E aqui, uma gema, essa gema pra pincelar. No caso, a nossa massa é só isso daqui, tá? O a empim, o azeite e um pouquinho de sal. Quer dizer, o sal aí, a gosto de vocês. Então vamos lá. Aqui já tá o a empim. Meu a empim já tá morninho, tá bom de trabalhar, tá? Vou colocar aqui o azeite. Vamos misturar este azeite à massa, aqui de empim. Cuidado aí quando vocês estiverem amassando, pra lembrar de tirar esse pauzinho aqui do meio do empim, tá? Quando vocês estiverem misturando a massa, vocês vão sentir. É bom que é fácil. Aqui é o seguinte, eu não coloquei aqui no meio aqui dos ingredientes, porque a gente pode usar ou não, tá? Um pouco de amido de milho, tá? Eu vou usar um pouquinho aqui, pra o empim ficar num ponto melhorzinho pra gente trabalhar. Certo? Então vou colocar um pouquinho, só pra chegar ao ponto, pra ajustar a massa. Então, aqui, amido de milho, tá? Então eu vou colocar aqui um pouquinho, vou usar aqui nossa espátula e vou colocar um pouco aqui, só mesmo pra dar um pontinho aqui na massa. Pra dar uma ajustadinha na massa. Assim, pessoal, a quantidade de amido e a necessidade vai depender muito do empim de vocês. Às vezes tem aquele empim que é bem sequinho, que é fácil, fácil da gente trabalhar ele, não fica grudando. Tem uns empims que já são mais úmidos, mais... não sei. Eles ficam mais aguados. Então isso aí vai depender do empim de vocês, tá? Mas não vai muita coisa. É só isso daqui, ó. Tá bom? Dá pra trabalhar aqui. E assim, não tem muito segredo, tá? Aqui é o seguinte, tá grudando na mão, lógico, eu tô com a mão suja aqui, que eu tô mexendo a massa. A gente limpa aqui a mão e começa a preencher nossas forminhas. O mesmo, a mesma... As mesmas etapas da empada. Faz a massa. Forra as forminhas, preenche com recheio e tampa. Certo? Sem mistério. O sal ajustável, tá? O meu tá quase no ponto. Vou botar mais um pouquinho aqui. Isso aí fica... Vocês vão testando aí a massa de vocês, tá, gente? Não tem uma quantidade. Eu não tenho como prever uma quantidade, porque paladar é individual. Então vocês vejam aí quanto vocês querem. Lembrando que o empinho, ele costuma ficar um pouquinho mais adocicado. Então, às vezes, é melhor colocar... Lógico que não vai deixar salgar, mas assim, um salzinho mais apuradinho, que dê pra você sentir bem. Tá? Agora é isso. Vou lavar a mão e vou forrar nossas forminhas. Bem, gente, aqui agora... Vamos forrar aqui nossas forminhas. Como eu falei, mesmo esquema da empada. Tá? Se a mão ficar grudando, vocês podem passar aí um pouquinho de óleo, de coco, um pouquinho de azeite, qualquer coisa assim. Até o próprio amido. Passa na mão, que a mão dá uma secadinha e fica legal de trabalhar. Tá? Que é isso. Fez aqui a forminha e depois a gente preenche com recheio. Vai ficar tipo um mini escondidinho. Eu tô usando forminha bem pequena de coquetel, mas porque... Foi a que eu achei agora. Tá? Eu tenho o maior, mas a que eu encontrei mais fácil foi essa. Então, vai essa. Certo? E que coisa simples. Mas aí o tamanho vocês podem optar pelo que quiserem. Tem até aquelas forminhas de mini quiche. Fica legal. Pra congelar, também pode. Vai fazer o quê? Vai deixar aqui. Certo? Na forminha, vocês vão colocar pra congelar. Na forminha. Depois de congelado, vocês vão retirar. Que aí solta fácil. E aí vocês congelam. Coloca em saquinho de congelamento. E deixa lá quanto tempo quiser. Ok? Depois é só levar ao forno. Pronto. Vou lá. Vamos preencher nessas forminhas. Então, pessoal. Vou dar aqui mais uma opção. Tá? Eu tô usando essas forminhas aqui. Certo? Forminha pra mini quiche, pra pão de mel. Mini quiche até não daria certo. Porque ela não tem fundo removível. Mas assim, tipo pão de mel, esse tipo de coisa. Forminha. Tá? Forminha que vocês tiverem. De empada grande, de empada pequena. E assim a forminha que vocês tiverem. E é isso. Agora é só preencher. Tá aqui, pessoal. Preenchei agora. Tá? Já forrei nessas forminhas. É... Tenha o cuidado de não preencher. De não forrar muita forma. E esquecer que a gente precisa tampar. Tá? Então, deixem sempre uma quantidade razoável. Se sobrar, a gente vai fazendo. Forra. Preenche. Tampa. E aí vai vendo o que que vai dar. O quanto dá. Certo? Então, preenchendo aqui. O recheio de vocês pode ficar um pouquinho mais... Um pouco mais molhadinho. Não tem problema. Certo? O meu ficou só o frango desfiado mesmo. Porque eu já tinha pronto. Então, eu preferi aproveitar e usar logo ele. Tá? Aqui, nossa empadinha menor. Mas assim, vocês podem rechear. Isso aqui com carne seca fica maravilhoso. Aquela carne seca, assim, desfiadinha, refogada. Fica delicioso. Carne moída. Infinito. Tá? Recheio aí é infinidade de opções. A massa do empim, ela mais fria, é melhor de trabalhar. Então, se vocês quiserem fazer a massa, deixar descansar um pouco, beleza. Tá? Mas assim, eu tô fazendo aqui direto. Mas pode deixar um tempinho pra descansar. Então, vamos lá. Agora, vamos forrar. O que que eu fiz? Uma bolinha. Espalhei aqui a massa. E vamos colocar aqui. Tá? Mesma coisa da empada, normal. Passem um pouquinho de óleo na mão pra facilitar aí a massa soltar. Tá? É isso aqui, gente. Não tem muito mistério. Eu gosto dessa empada mais boleadinha, assim, mais altinha e tal. Mas aí, eu gosto de vocês. Pode ser aquela chapadinha. Depende aí de vocês. Tá? Bem, pessoal. Não deu só isso daqui, tá? Óbvio. É porque eu não vou assar todas. Eu vou congelar algumas. Então, é o seguinte. Deu. Eu fiz. Seis forminhas dessa aqui. Preenchi sete forminhas dessa aqui. Essa aqui tem uma média de sete a oito centímetros de diâmetro. Tá? E treze forminhas dessa de coquetel. De empadinha pra coquetel. Que são as menorezinhas. Tá? Então, rende uma quantidade razoável. Claro, se fosse tudo pequenininha, daria bem mais, né? Que essa aqui é bem maior. Então, é o seguinte. Vamos lá. Aqui agora a gente vai ter que pincelar pra poder assar. Tá? Nossa gema tá aqui. Eu vou tirar a pele. Eu gosto de tirar a pele por causa do cheiro ativo da gema. Certo? Que agora é o seguinte. A gente pode pôr aqui uma gotinha de azeite, alguma coisa assim. Aí fica a gosto de vocês. Pra dar uma reforçada no tom. Mas agora eu vou botar só a gema mesmo. É o mesmo processo da empada normal. Tá? E o desastre também é o mesmo. Então, é isso aqui. Pincelou e assou. Tá? Então, gente. Tá aqui. Certo? Pinceladinha, amarelinha. Vai pro forno. E aquela história... Vocês vão ver aí quando tiver assadinha. Tá? Vai ficar bem douradinha em cima e tal. Então, vamos lá. Forninho. Meu forno já tá quente. Certo? Então, vamos lá. Tá quente e tinindo aqui o negócio. Gente, nossa empadinha assadinha. Dourada. Tá linda. Como tudo de empadinha. Como tudo de empadinha. Dá aquela subidinha. Mas tá aqui bem bonita. Não vou tirar porque tá muito quente. Vou esperar esfriar um pouco. Tá? Até porque eu não tô muito afim de me queimar. Porque eu já me queimei muito. Então, mas tá aqui. Prontinha. Certo? Testem aí e me digam o que que acharam. Tá? Então, pessoal. É o seguinte. A partir dessa semana, nós vamos começar a postar um vídeo semanal. Por quê? Vários motivos, tá? Dentre eles, acho que os mais, assim, mais relevantes. A questão do tempo. Tá? Nós estamos numa fase aqui de mudança, de construção, de término de construção. Então, assim, estamos com o tempo muito corrido e muito cansados. Verdade é essa. Tá tudo muito cansativo. E o segundo motivo é o custo. Porque gera muito custo. Todo material e tal. Então, assim, uma coisa tá diretamente ligada à outra. Construção, acabamento, acaba tudo, acaba dinheiro. E aí, óbvio, fica mais difícil. Então, fazer duas receitas semanais. Além de todo o cansaço que gera, tá? Ainda tem um custo também. Nós não somos monetizados. Então, assim, é um custo que a gente tem que arcar. Óbvio que eu faço muita coisa pro meu filho, sim. Mas eu não preciso, necessariamente, fazer uma coisa diferente todas as semanas. Duas, três vezes por semana e tal. Então, assim, são vários motivos. Dentre eles, os mais relevantes, talvez, sejam esses. Mas, assim, o meu cansaço tem contado bastante com isso. Porque nós estamos correndo. Junta muita coisa. Pandemia, criança em casa o tempo inteiro. E a demanda com ele é muito grande. E terapia, voltaram só duas. Então, ele fica mais agitado. Ele tá irritado. Se eu for listar, eu não vou acabar hoje. Então, vamos deixar por aqui. Vamos deixar, assim. Nossos vídeos, a princípio, pelo menos por enquanto, até a nossa vida voltar aos eixos. Vai continuar um por semana, tá? A gente não quer parar o canal. Então, eu acho que um vídeozinho por semana, acho que vai ficar legal, tá? Então, depois, quando a nossa vida estiver mais organizada, aí sim, vamos tentar voltar aí os dois semanais, ok? Então, assim, fico muito grata a vocês por estarem aqui, por estarem inscritos. E fico, assim, muito grata também pela compreensão de vocês, tá? Acho que todo mundo aí, a grande maioria que acompanha o canal, desculpa aí, é dona de casa, tem filho e tal. Então, assim, acho que compreende bem a minha situação, tá? Então, assim, mais uma vez, obrigada. Espero que compreendam. Não se chateem comigo. A gente promete voltar. Não sei quando, não sei quanto tempo vai levar isso. Mas a gente vai tentar voltar os dois vídeos semanais, tá? Mas, enquanto isso, vamos aí. Um por semana, acho que dá pra mudar alguma coisinha aí, pra ajudar vocês, tá? De qualquer forma, o canal tá aí cheio de receitas. Busquem. Continuamos aqui, ó. Instagram, Facebook, o próprio canal. Perguntem, sugiram, questionem. Fiquem à vontade. Estamos aqui, continuaremos respondendo, tá? É só mesmo a questão do vídeo, porque é muito cansativo. Não é só chegou aqui, preparou e tal. Tem muita coisa envolvida até esse vídeo chegar pra vocês. Porque, por mais tosco que seja, por mais amador que seja, dá um trabalho absurdo. Tá, gente? Então é isso. Obrigada. Testem aí nossa receitinha de hoje. Me digam, tá bom? E fiquem aí com Deus. Boa semana. E até a próxima receita aí com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.